Oi, pessoal! Tudo bom? Pois então, hoje eu vim mostrar pra vocês os meus batons líquidos mates da Avon. Bom, gente, eu já mostrei todos os meus da Natura Faces, da Natura Aquarela e da Natura Una e os da MAC. E aí, vocês estão me pedindo pra eu fazer comparações dos da MAC pra ver quais que são dupes e eu vou fazer, sim, esse vídeo. Mas hoje eu vim mostrar pra vocês os que eu tenho da Avon de líquido mate, tá bom? Começando por esse aqui que eu tô no lábio. Esse aqui é o Terra Cota Mate. Eu acho o tom dele muito bonito porque ele é um marrom mais puxado pro malva e ele tem vários micro brilhinhos. Acho que dá pra vocês verem, né? Conforme eu mexo a boca. Então, esse eu acho muito bonitinho, esse batom. O defeito desse batom, pra mim, é que ele transfere super, sabe? Tipo, você tem que ter... O meu dente aqui, borra direto com esse. Então, é um defeitozinho aí que ele tem que eu não acho tão legal. Parece assim que eu tô com um batom cremoso, mas ao mesmo tempo ele é muito confortável. Então, vai mesmo assim do gosto da pessoa. Se você quer um batom que seca na boca e fica completamente mate, esse aqui não vai ficar, ó. Eu passei ele já tem um tempinho e, ó, ele transfere. O que é que eu faço quando eu uso esse batom? Esse aqui, de todos os que eu tenho, é o que eu mais uso. Então, eu venho com um papelzinho e tiro, assim, o excesso, ó. Que daí ele fica mais sequinho e aí não fica transferindo tanto. Esse daqui é o areia mate. Eu já comentei com vocês em outro vídeo que eu acho que o meu mudou um pouco de tom. Eu acho que ele era um pouco mais rosado e agora ele tá mais pro bege, sabe? Eu gostava muito desse batom. Não sei se ele realmente mudou de cor ou se eu que tinha outra percepção dele. Mas, enfim, hoje em dia ele é mais assim, ó. Mais puxado pro beijinho, pro nude. Continua bonito. Ele também tem esse mesmo brilhinho que o terracota. E ele é aquele tipo de batom que você consegue mexer. Tipo, você pode fazer assim que ele não vai ficar manchado. Pelo menos esses dois aqui, não. Ó, tirando um pouco o excesso e ele fica mais, até com mais brilho do que antes. E não fica transferindo tanto quanto. Então, eu recomendo, pelo menos com essas duas cores, que você faça isso, tá? Vou ver aqui com as próximas se também funciona. Vamos ver. Esse aqui é o rosa nude mate. E, apesar de não parecer no vídeo, mas, pessoalmente, eu tô vendo ele um pouco manchado, sabe? Ele não fica com a cobertura tão uniforme. E também não é um tom que eu amo, sabe? Eu achei que ele ia ser um pouquinho mais escuro, mas, na verdade, ele é mais aquele rosa clarinho, meio candy. Deixa eu ver aqui, tirando o excesso, como é que ele fica. Eu gosto mais também, sabe? Não transfere. Não transfere. E eu sinto que ele não vai ficar manchando o meu dente. Isso eu gosto. Esse é o rosa retromate. E ele já é um pouquinho mais escuro. E eu gosto mais desse tom dele. Puxadinho um pouquinho pro coral, né? Acho muito bonito. Gente, eu amo esse aplicador. Esse aplicador deles, eu acho bem bom, porque ele é maleável. E ele tem um formatinho... Deixa eu tirar aqui o excesso do batom pra vocês verem. Ele tem esse formato... Meio pontudinho, mas ele é fino, sabe? Não é aquele aplicador redondinho. Então, eu gosto muito desse aplicador. Eu acho que facilita na hora da aplicação. Aqui, ó. O rosa o quê? Rosa nude. E aqui, o rosa retrô. Ó. Vou dar um beijinho aqui antes de tirar o batom... O excesso. Tá vendo? Agora, eu vou tirar o excesso com papel. Eu acho que ele fica mais confortável no lábio, sabe? Assim. E ó, aqui tá o que eu tinha feito antes e agora. Aqui na ponta. Ainda ficou o cantinho aqui, o meio da boca. Mas, enfim, ele transfere bem menos e... Fica mais confortável no lábio e não vai manchar o dente, como eu já falei. Esse daqui que é o mais escuro, resolvi passar aqui junto com vocês. Espera aí. Esse é o Pink Matte. Esse foi o primeiro que eu comprei. Eu comprei pra testar, assim, se eu ia gostar. E aí, eu escolhi logo, assim, um pinkzão, porque eu gosto de um rosa, né? Vocês sabem. De batom. Esse daqui eu tirei bastante o excesso no... Aqui, no dosadorzinho do batom. Passei uma quantidade um pouco menor do que eu passei dos outros, sabe? Porque eu limpei bem o pincel. Sinto ele na boca, assim, bem cremoso. Não é molhado, é cremoso. E a sensação é de que ele vai pegar no dente, sabe? Ó. Então, vou tirar. Ainda fica um pouquinho. Mas, não se compara a quando a gente não tirou o excesso, né? Deixa eu passar ele aqui do lado dos outros. Ele vem bastante produto no pincel. Mas, você pode tirar aqui o excesso, aqui, ó. Na bordinha. Pra não aplicar tanto produto, porque aí já facilita. Bom, essas são as cinco cores de batons que eu tenho. Sobre os batons líquido mates. Eu acho que eles são batons bons. Não são maravilhosos, excelentes. Tem uma duração boa em mim, pelo menos. Quando eu faço isso, eles duram mais. Se eu não tirar o excesso, eles tanto mancham o meu dente, quanto saem com mais facilidade. Então, eu sempre faço esse truque de tirar o excesso com papel. Porque aí eu acho que fica mais confortável pra mim. E dura mais. E aí, eu tenho dois glosses. Que são o cristal luminoso. Esse aqui eu sei que foi de uma edição limitada dessa linha Sparkle. E ele fica só o brilhinho mesmo. Ele tem tipo uns micro glitterzinhos, que eu acho muito fofo. E tem esse daqui, que é o rosa cobre. Que é da linha que tem ainda na revista. E esse aqui ele já dá um tonzinho, mas ele fica mais translúcido, assim, no lábio. Vou passar esse aqui. E esse gloss, eu gosto que ele é grossinho, assim. Ele não é aquele líquido que você vai sentir escorrendo. Ele é grosso, ele é consistente, mas ele não fica grosso no lábio, sabe? Ele não fica desconfortável. Olha como é bonito. Esse rosa cobre eu acho lindo. Ele tem a sensação no lábio de um olhinho. Eu acho muito bom esse gloss da Avon. Por isso que eu quis mostrar ele aqui junto pra vocês nesse vídeo. Que eu acho que cabia. E esse aqui, que é só o brilhinho transparente. Ó. Ele fica até um pouquinho esbranquiçado, mas esse aqui não tem mais. A não ser que você consiga comprar aí no saldão. Inclusive, ele eu comprei num saldão. Eu acho lindo porque ele brilha. Tem as partículazinhas de brilho. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.